Música Sabe que pesadelo desperta o pulinho? Vê às vezes da janela o vulto da namorada do vizinho. Às vezes o balanço e a bicicleta, ou o muro com seus desenhos inovos. Observa-os até que pedem vida. Só então, inalando e exalando coisas vivas, volta a dormir. Há anos que os murmúrios de meu pai perderam-se no texto do sonho. O poema acendeu três mil velas, modelou três mil barcos de papel e os ofereceu todos ao mar. Agora que já fiz as malas, espero o primeiro trem que não me trará de volta. O poema monta na bicicleta, tremulo com rapidez. Pedalo sobre baques e charcos, toca a campainha de uma porta. Reconhece os sussurros e soluços, temendo que não os ouça. Mas os sussurros soam tão altos que é impossível ouvir o apito de um trem. Continuo, todavia, na estação. E o poema, em Cavarão, protege os mortos desses anos passados. A estação está repleta de passageiros que estão mortos. Os pelotões de execução e as cordas penduradas não esperam nenhum trem. Com relutância, os coveiros tocam as campainhas de três mil casas. Três mil bicicletas abandonadas estão espalhadas pelas ruas. O poema não está parado na frente de um pelotão de fuzilamento. Nem o pelotão de fuzilamento, no poema, sabe qual direção deve apontar. Ele só tem subido o preço dos serviços básicos, do aluguel e dos gastos com o empenho. Não posso comprar cigarros para três mil mortos, mas posso devolver-lhes a vida. Não quero que o poema os devolva a um cemitério que não existe mais. Somente quero lembrar que todas as bicicletas abandonadas já estão ruídas. Que ninguém voltará nunca a escutar o som de suas cimentas. Os mortos vão permanecer na estação. Se o poema pode assegurar um bilhete para cada leitor, ele será entregue no primeiro trem de ida. Em meu país, é normal três mil mortos em uma estação. Três mil mortos em um trem é normal. O poema, o poema, o poema, o poema, mas para mim são vários poemas. Eu pensei, o poema, que é esse documentário, ele não dilui os números. Porque o tempo inteiro ele está falando ali de números. E eu acho que o que fica para a gente é muitos números, né? Três mil pessoas, várias bicicletas, alguns cigarros. Três mil cicletas. São dois mil cigarros. E assim, pelo contrário, ele multi-clica. Eu diria que cada pessoa se toma um poema. Aquele livro, Crítica e Clímica, do Beleza, ele começa com o epígrafe do Brust, dizendo isso. Todos os grandes livros foram escritos em língua estrangeira. Quer dizer, eles são sempre uma língua estrangeira para o próprio escritor. No sentido de que a única coisa que um escritor pode fazer, o Deleuze fala isso tão claro naquele livro dele também, por uma literatura menor, mesmo se ele teve o azar de nascer num país de uma grande língua, como o inglês, que é uma língua muito acostumada, ele tem que cavar no seio daquela língua a estrangeiridade. Escrever como um cão, escrever como um animal. É, mas um animal não escreve, justamente. O quê, por exemplo?